E aí pessoal, beleza? Franz Rezende com a voz rouca ainda, mais um dia de obra aqui na casa do Azulejista pessoal E hoje o pessoal da FIUDS, estrutura metálica, está fazendo a estrutura da garagem A garagem vai ser estrutura metálica, vou mostrar um pouquinho para vocês, beleza? A galera está fazendo a estrutura aqui pessoal Inicialmente a gente não ia fazer a garagem agora, ia esperar entrar, construir e tal Mas aí acabamos resolvendo fazer a garagem agora mesmo O pessoal continua na estrutura aí Colocou as terças principais, agora a travessa para poder apoiar a tela O sol da água E aí pessoal, a garagem já está pronta Estrutura metálica já pronta, feita pela FIUDS, instalação das telhas Tudo certinho, né? Agora aqui em volta dela toda vai calhas, né? Para não dar infiltração para as laterais E aqui gesso forro de drywall, né? Gesso cartonado Então vai ficar bacana demais Vou fazer um vídeo mais de longe para vocês verem Como vai ficar A garagem vai ficar bacana Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês a questão Do porquê que a gente optou por isso Porquê que a gente optou por uma garagem de estrutura metálica Questão de custo-benefício Então pessoal Como eu disse para vocês A intenção original não era fazer a garagem agora, né? Garagem de estrutura metálica Telha brasilite, né? Ondulada A gente optou por fazê-la agora por quê? Porque uma estrutura dessa Uma garagem dessa feita com laje normal Ia ter que ter uma viga aqui, uma lá E é bastante armação Muito ferro, concreto É uma estrutura bem reforçada Para suportar o peso de uma laje desse tamanho Então o custo ia ser bem alto para mim agora E a gente viu na estrutura metálica Uma oportunidade de já entrar na casa Com a garagem pronta Mas com custo-benefício bem abaixo Do que se fosse uma estrutura de laje Então é uma boa alternativa Para quem está com a grana curta aí, pessoal Estrutura assim, ó, de garagem Só com estrutura metálica Telha ondulada Telha brasilite Telha fibrocimento E aí você pega e dá o acabamento com gesso acartonado aqui Vai pouquinho também Vai poucas placas de gesso aqui Para deixar esse espaço coberto aqui, pessoal A gente gastou Acho que menos da metade do que se fosse com laje Então é uma boa alternativa E na minha região aqui São José do Rio Preto Assim, a maioria A maioria das casas Elas são feitas assim, ó A laje A garagem é feita com estrutura metálica e telha Beleza? Então, pessoal, é isso aí Mostrando para vocês aí, ó Já vamos entrar Já vamos... não vamos deixar o carro no sol Já vamos deixar ela protegidinha já, ó Uma estrutura não muito complexa Até razoavelmente simples, né? A testeira aqui esconde a telha Depois eu vou mostrar para vocês Lá de fora, de longe Como não dá para ver a telha mesmo Depois de pronto Não vai dar para ver a telha nem de longe A inclinação não permite A testeira tampa a telha Aí, pessoal Estou a uns 100 metros, mais ou menos 50, 80 metros Não dá para ver as telhas Fica a inclinação certinha Certinha A testeira ali Metálica Ela cobre completamente as telhas Então, essa é a visão De quem está 50, 100, 150 metros Da minha casa vai ter Cobertura Bem mais em conta, né? Mais simples Cobertura de estrutura metálica Com cobertura com telha de fibrocimento Da Brasilite Agora é só mandar pintura ali, ó A ideia minha aqui, pessoal Aqui na prate-banda Na prate-banda em cima E a testeira metálica Uma cor mais escura A caixa d'água E as paredes laterais Uma cor mais clara O que vocês acham? Me ajuda aí Deixa nos comentários Aqui a gente faz um acabamento Com gesso acartonado E fica tudo certo Beleza? Custo é muito, muito abaixo Do que se eu fizesse com laje Foi por isso que a gente optou Por fazer isso agora Com a estrutura metálica A questão de custo-benefício Beleza, pessoal? Vai seguindo a gente aí Vamos postando Toda semana vai ter vídeo Da casa aqui E claro Os passo a passo Do assentamento de piso Em breve Tá chegando aí O pessoal tá terminando o reboco Já vai começar a contra-piso Vamos chegar ao aço aí No assentamento de piso Beleza? Mais uma vez curta Compartilha os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Tô no Rotary Valeu, galera Abraço Fui! Tchau 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 Tchau